Bom rapaziada, hoje a gente vai começar uma série de vídeos mostrando um pouco dos alunos que praticam aqui a arte marcial, o Taekwondo pra mostrar pra vocês basicamente a diversidade de alunos, tipos de alunos diferentes, cada pensamento em cima de um único objetivo que é justamente a prática da arte marcial e obviamente aqui com o professor aqui, né? O Filipe, é um bonitão, né? Então, tem um scriptzinho aqui, mas ele não sabe qual que é esse script Então, a gente vai fazer uma, a gente vai tentar fazer um bate-papo aqui, de uma forma mais espontânea possível E aí, espero que vocês gostem, não se esquece, antes disso, não se esquece, inscreve no canal, faz aquelas coisas a todo lado Os redes sociais vão passar aqui embaixo, também é importante que vocês acompanhem também nos outros canais, tá? Max, mais uma vez, obrigado aí pela confiança, né? E pela ter aceitado o convite de participar dessa gravação aqui Sei que não deve ser muito fácil pra alguns Mas eu não vou conseguir fazer com todos os alunos, tá? Eu tô tímido, né? Tá, mas isso aí a gente resolve, rapidinho a gente resolve Vamos lá, rapaziada, esse aqui é o Max Ele começou a treinar comigo mais ou menos uns 4 anos E ele vai contar um pouco da história dele, a respeito de acordo com as, como eu falei, com as perguntas aqui Que a gente vai fazer Nome, idade, onde nasceu, profissão Fala um pouquinho de você, Max Max Souza, sou de Gaspar, tenho 26 anos Trabalho com programação, loja virtual É, desenvolvedor, né? Desenvolvedor de loja virtual Pode falar o nome da empresa, né? Da empresa? Não, aqui não tem esse negócio, não, pode falar Vou botar o link da descrição Vou colocar lá, passar aqui embaixo o nome da empresa E é uma empresa realmente de referência aqui na cidade de Blumenau E nacional e internacional, né? Internacional também? É uma empresa top Então, aproveitando, um abraço com o Armando Que é um sócio lá da empresa, junto com o Max Souza também Faz parte da sociedade da empresa E realmente é uma empresa muito bacana Tempo de prática, né? Que eu já falei mais ou menos ali no início E o que motivou você a entrar no Taekwondo Especificamente nas minhas aulas Aqui na região em si tem poucos... Tem poucos praticantes de Taekwondo em geral, né? Mas o Taekwondo em si Eu já fiz outras artes marciais Como o Maitai e um pouco de MMA Só que o Taekwondo, quando eu conheci Eu sempre gostei de chute automático Chute bonito, assim... Depois, obviamente, que eu era leigo, né? Antes de um leigo, eu fui entender como A real, o objetivo e as aplicações do chute, né? É um treino mais técnico Bem mais técnico do que físico Já que aqui onde eu treino aqui Ele é físico e técnico Então, uma coisa leva a outra, acredito Então, tu tem que estar bem preparado Bem preparado físicamente Pra tu ter uma boa técnica Então, não adianta treinar muita técnica Se o teu corpo não tá bem, né? Então, o motivo A questão do preparo físico é bem importante E eu acho que é um ponto pós também É... Teu, né? Que não... Antes de você começar a treinar comigo Você teve algum tipo de dificuldade Ou faltou um pouco de motivação Desconhecimento Alguma coisa assim Que dificultou você ingressar no Taekwondo Particularmente comigo Antes, tipo, você prorrogou Você postergou alguma coisa Procrastinou pra iniciar o treinamento Ou uma vez que você sabia o que queria Achou o local, entrou e assim que vai? Uma academia que fosse perto A gente fez, enfim, alguns fatores ali Mas, quando eu achei, já foi na hora Não teve medo, não teve aquela... Como a gente tinha experiência em outras artes marciais e tal Então, tranquilo Vamos botar a cara aí É, eu perguntei exatamente por isso Eu achei uma resposta muito interessante Porque tem pessoas que entram em contato comigo Perguntando Ah, eu posso começar uma vez que eu não tenho experiência nenhuma Em arte marcial Eu não vou me sentir meio deslocado Porque eu não tenho conhecimento Algumas pessoas me perguntam a respeito disso Então, resolvi perguntar pra você também Você achou o local? A logística favoreceu? Não é isso que eu quero? Vou começar? Eu sempre quis fazer Pei Kondô Não, tipo assim, eu vi depois de velho Nos meus 15 anos, quando eu comecei o Muay Thai já Eu já tinha interesse em fazer Pei Kondô Eu já achava legal Já conhecia a modalidade? Já conhecia Só que onde eu morava, como eu não trabalhava aqui Ainda só estudava Eu também não teria condições financeiras pra vir pra cidade A logística atrapalhava também, né? A logística atrapalhava? E quando eu comecei a praticar o Taekwondo, eu agradeci O que que o Taekwondo mesmo, arte marcial Trouxe de benefícios pra você ao longo desses Mais ou menos 4 anos, né? Que você tá aqui ao longo desses 4 anos O que que melhorou? O que que você tem a dizer a respeito disso? Tem dois fatores que mudam, né? Que é físico e mental, né? Então, teu físico, realmente, dependendo de onde você treina Vai mudar, sua sensibilidade, força, até forte físico, dependendo dos casos E mental, tu fica mais tranquilo numa situação adversa Tu consegue pensar mais Para e pensa Tu não fica assim, gastando energia, talvez Uma coisa desnecessária Então, tu fica tranquilo, calmo Tu consegue descontrolar pra tomar uma ação mais sensável depois, né? Então, levando agora pra luta Taekwondo é praticamente isso Então, tem que estar tranquilo numa luta Não pode ficar nervoso Porque tem que cansar Perna pesada, mais devagar Então, é, também pro outro lado Que é basicamente a questão do autocontrole, né? Da inteligência emocional Como você tomar decisões com tranquilidade, né? Como eu comecei a praticar um pouco mais tarde, tipo, de idade, né? Começo de 20 poucos Mas também ajuda, que é a questão disciplina, né? Então, com duas, assim, marcar em si, ajuda bastante com disciplina Então, respeito às pessoas Então, sim, tu começa desde criança, isso é bem legal Porque evolui bastante a pessoa Matabilidade, né? Quais as maiores dificuldades Que você já enfrentou E as que você conseguiu superar, né? Quem enfrentou, conseguiu superar E acho que você ainda enfrenta Durante os treinos Que eu acho que todos praticantes Quando começam Enfrentam e aprendem a técnica de chute A base Algum específico? Vamos ou não? A base? A base de chute? A base de chute, que é o core, né? Então, precisa estar afiado Porque é uma técnica um pouco diferente Como, por exemplo, o Muay Thai Então, o chute é totalmente diferente Então, a minha maior dificuldade Foi realmente aprender a técnica de chute Mas, depois que você aprende, só vai É, que na verdade você trouxe uma bagagem De uma outra modalidade, né? Então, pra você se ajustar O que eu costumo dizer Que o Taekwondo e o Muay Thai Apesar de serem duas modalidades de luta Que movimentam mais as pernas Elas são duas modalidades totalmente distintas O que é certo pra um Não necessariamente é certo pra outro Então, quando a gente traz Um atleta que já foi lapidado Já foi forjado Numa outra modalidade Eu costumo dizer Que a gente tem um pouco mais De dificuldade de adaptação Porque, querendo ou não Ele acaba trazendo aquele histórico muscular Aquela memória muscular E isso, não vou dizer que atrapalha Mas isso mexe um pouco Em todo o conceito E pra fazer um reset Todo o histórico Pra pegar as técnicas do Taekwondo Realmente é um trabalho Um pouco mais complicado A maior dificuldade que eu tenho Ainda tem? Ainda tem O que eu ainda tenho é alongamento Acho que como eu Mas remelhorou bastante Remelhorou bastante Desde quando eu entrei Mas como comecei relativamente pouco tarde Então o meu organismo já estava mais desenvolvido O alongamento é o que mais pega Que querendo ou não ser alongamento Não faz boa parte dos chutos E quais foram as suas maiores conquistas E superações Durante essa jornada Acho que foi disputar um campeonato Acho que foi legal Eu acho também superar meus limites Então tinha coisa que eu não Cara, eu olhava, por exemplo Quando olhei o Rio de Achechi Cara, eu olhava assim Eu não ia conseguir fazer nunca esse chute Então foi algo assim Foi uma conquista pra mim Quando eu comecei a encaixar os chutes Você falou do campeonato Conta um pouquinho da experiência Mas quando você decidiu participar De uma competição de luta Coisa que você não tinha feito ainda No tecordone Sem outra modalidade E o que fez você Tomar essa decisão E o que você tirou de proveitoso E se tem alguma coisa Que você se arrepende ou não Do evento em si Da competição em si Tava curioso pra ver como é que era A sensação de estar lá Dentro de uma luta Adrenalina, adverbina Pra ver como que realmente Ia se comportar durante uma luta ali Mas o aprendizado assim Que tira por conseguir pensar E não gastar energia tua Então foi uma boa prova pra gente Testar isso Deu certo? Deu certo, cara Consegui Não apenas o resultado Pra quem não sabe Ele foi campeão Na categoria dele Na parte de luta Mas o resultado Foi um resultado muito bom Pra o pessoal entender O porquê que você está falando Que foi um resultado bom Eu coloquei a prova Aquilo que eu tinha aprendido Nasal Então Fui realmente efetivo Então Na luta Eu consegui ouvir o técnico O que eu estava falando Consegui prestar atenção A gente não ficava nervoso Assim Meu, agora O que eu faço Tu não se fechava Tu não se fechava Consegui realmente ouvir o que eu queria O que eu estava falando Não na pausa Mas na movimentação ali Consegui também aplicar As movimentações Esquiva Então tu conseguia Nos intervalos E durante a luta Tu conseguia prestar atenção No que eu falava Passava de orientação E conseguia botar em prática Em tempo real Isso é importante Importante Tem muita gente Que não consegue isso Simplesmente Durante o pico de adrenalina Ele se fecha A pessoa se fecha O atleta Ou o atleta se fecha E não consegue enxergar Absolutamente mais nada Um exemplo Como eu Era minha primeira luta Talvez do meu adversário Acho que também era Um exemplo foi Ele estava Tudo Ficava totalmente parado Não se movimentava Não colocava de base E eu não jogo Não movimentava Girava Ficava de base Então Aí tem um pouco De diferença Na questão De conseguir ouvir Ter uma cabeça Mais lenta Isso realmente Fez a diferença Durante a luta O que você mais gosta De fazer E o que menos gosta De fazer Nos treinos Próvamente dito Prancha Adoro a prancha Amo a prancha O que eu mais gosto É a parte física Parte de gastar energia Dos carros lá em cima Sofrer Na real É a parte que tu mais evolui Eu acho Uma coisa é Tem um físico Como eu falei Tem um físico bom Você vai conseguir fazer Uma técnica boa Eu gosto da parte física Mais da parte física Gosto Geralmente Na técnica Que eu tenho Maior dificuldade Eu sei que deveria ser Um Incentivo Mas Às vezes Eu fico Bem pra baixo Acho que eu mais tenho Dificuldade Assim Às vezes Daí pro físico bom Mas tem que ser Mais tem dificuldade E tu não gosta de fazer Tu não falou isso Porque eu tenho mais Dificuldade técnica Comensalmente No treino Pega Imagina Os quatro anos De treino E aqueles exercícios Aquelas coisas que eu passo Que você fala Assim Não gosto de fazer Não gosto de tudo Que bom Tem um Pô Não vai ser punido Então Não tem pra galera Não tem nem nada Meu Isso aqui Tudo te agrada Eu não vou fazer Eu não vou fazer De má vontade Defina Te Kondo Cara Eu vou falar Meio clichê Na verdade Essa pergunta Ela não é direcionada É uma pergunta Totalmente aberta Você pode falar O que você quiser O conceito A tua perspectiva Os valores O Taekwondo Tu vive eles Eu acho Que é Estilo de vida Então Eu acho Que ele Não está presente Apenas Quando eu estou fazendo Quando eu estou praticando Mas Está no meu dia a dia Da maneira Que eu me comporto Tanto no trânsito Quanto no caso Quanto no trabalho Eu acho Que É um estilo de vida Você sai do treino Porém O Taekwondo Está incorporado Mesmo que você Estando fora Se fosse uma religião Quando você segue uma religião Você tenta praticar aquilo Que tu acredita Então O Taekwondo É o que você Falou Mais uma Pergunta Na verdade Agora eu vou me inverter Me faça uma pergunta Até onde tu quer ser O Taekwondo O teu objetivo Cara Para mim O meu objetivo Ele não é alcançável Ele é meio hipotético Porque Não tem fim O que eu quero Eu não quero Simplesmente chegar Num dano específico Ou ter uma técnica específica Eu quero sempre evoluir Em todos os aspectos Seja como professor Seja como aluno Obviamente Eu costumo dizer Que eu sou Um eterno aluno Às vezes Eu sou professor Então Eu quero aprender sempre Eu quero construir Um legado Com vocês Com os meus alunos Que passaram Que ainda vão passar E que já estão comigo Desde o início Se você inclusive Para mim É uma referência Que começou comigo Pô Na faixa branca Já está aí Na ponta azul E se Deus quiser Vai chegar na faixa preta Um dos poucos alunos Que começaram comigo E vão até o final Se Deus quiser Então É E eu vejo Essa 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 mudança Muito positiva Em vocês E é o que me motiva É o que coloca Lenha na fogueira Que é Eu acordo Tenho o Taekwondo 30 anos de história No Taekwondo E eu dou aula hoje Porque eu gosto Porque eu não quero Simplesmente Deixar isso pra lá Tudo que eu aprendi O longo do tempo todo Eu quero passar pra vocês E que vocês Passem pra outras pessoas E que essa Essa rede Podemos dizer assim No bom sentido da coisa Essa rede Seja muito grande E traga benefícios Pra sociedade Que a gente construa Realmente uma sociedade Positiva Mais pra frente Que a gente consiga Ter uma qualidade de vida Social muito boa Então é mais ou menos isso Então Respondendo a tua pergunta Onde eu quero chegar É hipotético Eu quero uma continuidade Uma evolução Eterna Podemos dizer assim De repente até Numa outra vida Mas com esse legado Construir uma sociedade bacana Que nossos filhos Nossos netos Possam Vou melhorar a pergunta Então É Daqui a 5 anos Se vê como Sei lá 5, 6 anos Daqui a 5 anos Tudo correr bem No final do ano De 2019 Estar em 2019 Se for correr bem Eu vou fazer o exame Pra 4º dano Então o terceiro dano Já tem mais de 2 anos E aí eu vou Na categoria de mestre De repente daqui a 5 anos Talvez eu já consiga Alcançar o 5º Então Que aí a carência Já vai estar Já vai estar assim Mas O meu principal objetivo Esse ano É o exame Pra 4º dano Daqui a 5 Quem sabe De repente Um 5º dano Pra frente Tá pensando Em começar A praticar o Taekwondo É Não sabe como Se tem limitações Que tu acha Que possa ter É Eu sou um exemplo Que limitações Eu tinha várias Né Então Eu comecei No Taekwondo Ali Não sabia nada Então A técnica É um pouco difícil No início Mas depois Tu pega É bem mais Tranquilo Assim Que é Tu pegou A técnica No início Tu usa aquilo Pro resto Do teu Da tua vida Em treinamento Ali É igual Andar de bicicleta Então Aquilo ali Tu vai usar Pra tudo No Taekwondo Né É Enfim A tua qualidade De vida Muda Porque O teu corpo Vai ser mais Exigido Não vai ficar parado Por exemplo Eu trabalho Sentado o dia todo Eu Eu talvez Iria engordar Por exemplo Porque eu não Faria nada Então Ajuda no sentido Também Físico Coração De Tu movimentar O teu corpo Ajuda bastante Até emagrecer Também O Taekwondo Também É uma família Ninguém É melhor Que ninguém Então Tu tem que ser melhor Que você mesmo Em cada treino Tu não tem Equiparação Com ninguém Se o cara Tá na mesma Faixa Que tu Tu acha Que ele é melhor Que tu Tu acha Que ele é melhor Que você Tu tem que pensar Assim Tu tem que pensar Em ser melhor Cada dia Melhorar Porque tu acha Que tu acha Que tu acha Deficiente Sempre Não existe Ponto fraco Sempre Ponto a melhorar Então A gente Tem que focar Nesse ponto É Procure uma academia Também Que Tem credenciais Tem que ter credenciais No menos Postor sério Que hoje em dia Em qualquer arte marcial Tem bastante picareta E tentando Aproveitar essa onda De arte marcial Então Sempre Ficar atento Idade Eu acho Que não tem idade Pra começar Se é criança 13, 14 Dez anos Eu tenho Turmas 15 Pra criança Adolescente Pra infantil Então Aqueles que não tem idade Sei lá Tem 50 anos Também Dá pra começar Tranquilo Então Sempre Não tem idade Pra começar A intervenção Bom Como vocês puderam perceber O cenário Aqui atrás Mudou Eu tô em casa Agora Antes A gente tava fazendo O vídeo Toda a gravação Do vídeo A parte do bate-papo Foi feita na academia E eu vou falar Pra vocês Um pouco E pra ele Também Obviamente Do que Que eu Como professor E como amigo Pessoal Porque eu costumo dizer Que os meus alunos São minha família Parte da minha família E o que eu tenho A dizer a respeito dele O Max é um cara Um dos caras Mais guerreiros Que eu já conheci Na vida Não é à toa Que a evolução dele Durante os treinos Ela é Extremamente Expressiva Inclusive Alguns alunos Que param O tempo Voltam a treinar Depois de um determinado Período Mais vezes Dois meses Três meses Isso acontece É realmente normal Cada um tem As suas dificuldades As suas limitações As seus momentos E vários deles Já falaram Como é que o Max Cresceu Como é que o Max Melhorou Isso com certeza Fruto de muita dedicação Eu realmente É um cara Que eu admiro Demais Ele tem uma força De vontade Absurda É um cara Que às vezes Brinca Dizendo Ah não Quando eu peço Para fazer alguma coisa Ah não Não sei o que Mas faz E faz com vontade E faz com determinação Até o limite dele Não é a toa Que a evolução dele Vem sendo muito Observada De uma forma Realmente muito expressiva Então quero dizer A você agora Max E como te falei Eu admiro bastante A sua dedicação Continue sendo esse cara Que se dedica Em tudo que faça Que tenha foco Que tenha perseverança Que tenha consistência E que sirva de exemplo Para muitas outras pessoas Não apenas Dentro do ciclo da academia E é engraçado Que Quando eu peço Para fazer algumas coisas Alguns exercícios Ele fala Pô está muito fácil Dificulta ele E eu dificulto E dá para perceber Que ele vai até o limite Ele não fica Na zona de conforto Ele não gosta De ficar na zona de conforto Ele é um cara Que se está fácil Ele pede para dificultar E um exemplo Eu passo um exercício E falo Cara não está puxando Dificulta Não está difícil Dificulta Dá um jeito Dificulta Porque ele não gosta De ficar na zona de conforto E isso vai muito Do conceito que eu tenho Que é uma frase Que eu estou utilizando Bastante agora Que é o sucesso Da evolução Está fora Da zona de conforto Então se está na zona de conforto Sai dela Porque é lá que está o sucesso É lá que está a evolução Então Max Um grande abraço Para você Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Pretendo fazer outros vídeos Com outros alunos Ou outros alunos Já até aceitaram o convite Se inscreva no canal Comenta Faz uma pergunta Se tiver alguma dúvida A respeito do que foi falado Curiosidade De perguntar De acordo com as aulas De acordo com os conceitos Do Taekwondo Então bota nos comentários Lembre-se O sucesso da evolução Está fora Da sua zona de conforto Prenda base